Mas vamos que vamos, vamos que vamos ao Red in Redford. Olha como ele chega. Ele vai pegar simplesmente uma das maiores peras. Um dos maiores lutadores do mundo. Um dos maiores artistas do ringue de luta livre, hein? Olha quem vem aí para a firmeza de todo mundo. Vem aí o grande ídolo, Prince Riffman Hart. Não é aquele que tem um amiguinho não, viu? É o irmão dele. É o irmão dele, o verdadeiro, Hart. Esse aí é o verdadeiro, Hart. A excelente... O Hart não é o rei do Hart. Claro que não é. Claro que não é. Esse aí é Prince Riffman Hart. Esse é o verdadeiro, Hart. O rei do Hart. Vai chegar a hora dele. O que realmente provoca uma terrível dor de cotovelo do Owen Hart, do irmão dele. Mas vai chegar a hora dele também. Você viu aí na luta aquele clipezinho? O que você achou do vídeo? E a traição. Aquele foi o esperto. Aquele foi o esperto. Aquele foi o esperto. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita águia vai acontecer. Aí está o carisma de Prince Riffman Hart junto com o seu público. O que que ele está fazendo? Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Pega o casaco do Bret Hart. Aí o Redford bater no dedo do lado de fora. O que que é isso? O que é que é isso? Ora, ora, ora. O que virou essa luta? Isso, Bret Hart. É isso. Agora é o troco também. Aí puxando para dentro. Aí que é o lugar. Aí é que mora o perigo. Vamo que vamo. Agora que vamos lá, ó. O Redford, mostra agora a sua garra, meu amigo. Estava muito bravo, vamos ver aí. Aí, aí, ó. Aí no ringue aí. Vamos ver. É do lado de fora, não. Cabeçada, já perdeu o rumo de carro, Redford. Realmente ele é um grande lutador, mas o Brett tem muito mais experiência. Tá lá o Redford, já de calção, na mão, no maior bagagem. Ele tenta girar ali. E agora ele dá o troco. Agora ele dá o troco. Prince Redford, vai pra lona. Aviãozinho, na corpondelada, começa a bater forte. Será que vai chegar o GPR Lafitte aí, não? Pra dar uma forcinha, pra frente. Ah, mas ele tem que chegar, vai marcar uma luta. Não é chegar pra entrar no ringue e abacalhar tudo, não. Pera aí. Aí, ó. Prince Redford, corta a alegria da galera. Vamos que vamos. Bateu duas vezes e aí leva o dedo nos olhos. É um bom lutador, Redford. É bom, mas não pode usar esse tipo de golpe. Meteu o dedo nos olhos do Prince Redford. É caso de polícia isso aí. Ora, ora, ora. Agora tá dominando o combate. Aí, usando... Usando completamente a sujeira. Golpe sujo. O juiz pode cortar, viu? Olha lá, o Blacks Gats. Vamos ver se ele chove agora. Dá expectativa do público para a aviação do Rádio. Toma um pouco, sopou, violão, vem agora o Rádio forrado. Bateu, 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 bateu. Ele continuou, bateu. Continua o estregulamento de Redford ali. É um lutador também muito forte. Não pode... Não pode chegar ali a dizer que não é uma luta equilibrada. É um bruxo de Seattle, né? Ele gosta, né? Ele tá sofrendo muito. Nas bandas. E o lutador é o filme. Olha como sente o Blacks Gats. Fica realmente num momento difícil. Redford. Hoje a bruxa... Já começa a comemorar ali. As bruxas estão soltas. Acho que é cedo, hein? Acho que é cedo. As bruxas estão soltas. Tá contando com o ovo na galinha ainda. Não é nem o motor. Vamos ver. Aí, Redford. Aí, ó. Aí, tô dizendo. Também não vale isso. Essa aqui não vale. Ele usou. Ele usou a corda e levou. Não, mas a pancada na cabeça não pode ser com a mão fechada. Agora, você sabe muito bem disso. Olha só. Passa atropelando, deixando o braço de ferro. E a galera tá rindo à toa. Olha só. Foi jogado. Pateu na linha de cintura. Ele tenta agora um golpe de misericórdia ali agora. Quase deu. Quase deu. Quase deu. Ficou no 2. Mas ele pode liquidar agora. Quebra. Isso é o que é no espinho. Quebra. Ah, ótimo. Isso aí não dá. Vamos ver. A luta voltou pras mãos do Prats. Ritmo rápido. É um bom momento. Foi nesse maquilhãozinho. Podia ter fechado agora. É, vai brincando. Vai brincando. Agora ele vai apagar tudo que fez. Agora no troco. É. Aí ele levou o dele também. Mas foi a conta... E aí a galera levanta, pede o fim do probate e ele dá um nó nas pernas. Esse final ele aprendeu com o Enrath. Esse final é do Enrath. Esse final é do Enrath. Aí ó. É. Esse... Não, 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 não. Ó, desde o início o Enrath fazia esse final. Não, 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 não. Ele fica copiando o jogo. Meu ofreceramento grande. Vitória de Prats Ritman Hart. O rei do Jard. É, nada se cria, tudo se copia aí. Brincadeira, viu? É o verdadeiro Hart. Campeão Hart.